Salve galerinha, como é que vocês estão? Tudo bem? Galera, é o seguinte, temos uma nova campanha aqui com a Epulse, que é a melhor plataforma, o melhor hub que tá tendo aí, rapaziada, pra você que quer competir, ganhar, né, de graça, né, basicamente inscrição em tudo, você pode ganhar muito dinheiro lá, como assim muito dinheiro? Se você ganhar os campeonatos, você vai ganhar dólares, e a gente sabe que na conta sua atual, um dólar é igual a 10 milhões, então, galera, dá uma olhadinha, ó, eu vou mostrar pra vocês, esse aqui é o site deles, epulse.com, e aí o que você pode encontrar aqui? O que eu mais gostei é que você pode alternar o modo, né, em 1 contra 1, 2 contra 2, 3 contra 3, 5 contra 5, aqui você pode adicionar o jogo, você clica na aba Torneios, que é a aba que mais interessante aqui, e aí você dá uma olhadinha nos torneios disponíveis, inscreve o seu time aqui dentro. Galera, é o seguinte, é muito fácil, você vai se inscrever, eu vou abrir um torneio aqui, ó, você vai entrar no torneio, você vai se inscrever nele, esses são os países que estão permitidos, né, então, no caso, o Brasil, estamos aqui dentro desse país permitido, a Prize Pool, que é a premiação, pro primeiro lugar, tá, 10 dólares, 5 dólares, aqui é só você inscrever seu time, aqui é a tabela, aqui são os times que já se inscreveram, então, é, basicamente isso, dá uma olhadinha e se inscreve, rapaziada, Tá aí a dica, aproveita e entra no site, já monta o seu time, joga uma competição lá, eu encontro vocês lá, vamos! Então mira aqui na quininha, um pouquinho mais pra esquerda, só pra não errar, né? Beleza, tem o veneno do cano, que a gente vai mirar, veneno só me jogar no cano e tacar ele. E tem o veneno que você alinha aqui e taca, se você conseguir ter a oportunidade de tacar, você só alinha aqui e taca. Esse pixel aqui, é só alinhar o cabelinho da vida na ponta da janela e depois o topete do bagulho, gerador e verde. Pixel aqui pra B, é só alinhar a barra com a janela e esse aqui, jogar ali no V. Um caiu e o outro caiu. Pixel da estrada, vai no polvo e mira na estrada, a barra de bagulho na estrada. Vai cair no bomb, é só vir aqui pra garagem e mirar no muro, mira no muro e taca. Aqui? Você só vai mirar no ar-condicionado e tacar. Ar-condicionado, ar-condicionado. Ar-condicionado. Beleza. Agora eu preciso de algum do mercado. Deve ser algo assim do mercado, ó. Tipo assim. Tipo, rapaziada, eu acho que, né, tipo, só taca, né? É, f***. Tipo, só tabela, tem o muro ali, gente. No ar-condicionado, vai? Se eu mirar no ar-condicionado também? Porque ar-condicionado é uma boa referência. Beleza, ar-condicionado. Só mirar no ar-condicionado. Então a gente tem o pixel do CT pra verde, é só mirar aqui e tacar. Então você tá aqui de boa e aí você taca a direita da janela e suave. Esquerda. Na linha aqui, a divisão das cores vai cair lá? Vai. Então qualquer coisa você taca na divisão das cores aqui, ó. E aqui você taca na direita da janela. Rapaziadinha, você assistiu o vídeo até agora. Se você gostou, deixa eu curtir aqui, mano. Me segue nas mídias também. Tem aqui, ó, o Instagram, Twitter, tudo bonitinho. Se inscreve no canal do YouTube. E fique esperto que vai ter mais vídeos. Vídeos todos os dias. Vamos! O Coreia ensinou um pra... Molotovar mercado, é só andar e tacar. E o Coreia também me ensinou. Na verdade, é... É só mirar no tijolinho, ó. Mirar no tijolinho e tacar, ó. Vou mostrar os quezinho agora, hein. Quezinho Zika. Esse é o Zika do baile, né? Esse é a cereja do bolo, gente. Do cabelinho. Esse aqui, ó. Ah, errei o pulo. Errei o pulo. Errei o pulo. Esse é a cereja do bolo. Tem esse aqui do tijolinho. Você alinha aqui e pula. Ai, caralho. Tem esse aqui também. Que eu aprendi num vídeo. Você joga na mancha. Era pra cair ali, né? Mas você joga na mancha. Ah! Mancha! Caiu. O do Coreia é mais fácil. Que você encosta aqui a linha. E mira exatamente nessa linha aqui. E a linha aqui. Então você levanta o mouse e a linha aqui e taca. Agora é, você... Você tá me trolando. Ali. Tem essa do mercado também. Que você alinha... A risca aqui. Só pula e taca. Tem essa aqui também. Que você alinha aqui. Pá. Toca aqui. Reto pra cá. Encosta no quadradinho falso. Mira aqui. Você vai mirar entre os dois. Pular e tacar. Fica perfeito. Tem que alinhar duas coisas. E aí tá safe. Ó. Você não precisa, tipo, só subir por instinto. Você pode alinhar a barra do veneno da Viper com o muro. E a habilidade do E com a direita do cano. Com a esquerda do cano. E aí é só jogar. Ó. São duas referências, ó. Acabou. Fica perfeito. A pixel do gerador. Então é isso, rapaziada. Você vem aqui, tem um raio ali de cima e tem esse buraquinho aqui. Você alinha a segunda barra aqui, ó. De skill aqui. Nesse buraquinho. E o raio um pouquinho pra direita aqui. E o pixel fica assim, ó. Beleza. Só pensar em fechar a pizza daqui, ó. Encosta aqui na esquerda e fecha a pizza ali, ó. A pizza deve estar ali, mais ou menos, ó. É, isso aí. E aí já era a mamada, ó. E avisar teu time, né? Porque vai ter alguém na pizza, provavelmente. Beleza. Tem um que o Coreia faz da A pra B. Ele vem aqui, ó. Eu acho, ó. Eu vi ele fazendo uma vez, ó. Ele faz esse aqui, ó. Ah, tá. Dei tampa meio e tampa... Hoje tem ranked? Tem, gente? Mas é só mais tarde. Eu tô aprendendo a jogar. Tem que ser assim. Porque se ele for subir aqui, dá pra ver o braço dele inteiro, velho. Ah, o pessoal faz essa... Fazendo essa parede aqui pra entrar. Ah, é isso? Só que fica o gerador totalmente aberto. Geralmente, quando eles fazem isso, eles fazem aquele veneno do gerador que você fez naquela hora, lembra? Uhum. Se eu não me engano, é aqui, ó. É, ali, ó. Tá aqui. Faixando toxinas. Só que ela é boa também. Mano, eu tenho que realmente fechar mesmo. Tipo, eu vou fechar ela mesmo. Tipo, literalmente fechar. Uhum. É, eu tenho que fechar mesmo. Caralho, que doideira, né? E daí pode ter um newbo aqui. É, o newbo aí vai ter que lidar com ele de outro jeito. Do vaso pra fechar esse ângulo aqui, ó. E aqui... Aqui onde eu tô, onde eu pinguei, vai dar bom. Tá aqui. Ó. Aí, fechou. Maravilha. Aqui. Aqui. E aí, fico. E aí, fico.